Boa tarde! E aí, como é que vocês estão? Como vocês estão? Não ouvi! Todo mundo aí está bem? Bem feliz, bem alegre, bem animado, bem disposto e disposta? Agora sim! Agora estou do jeito que eu gosto! Vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa tarde, nossa terça-feira, bem animados, do jeitinho que a gente gosta, cantando! Muito bem! Vamos lá? Chama a mamãe também, o papai, todo mundo que está aí com você para cantar conosco! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Faremos o possível, fazemos o caminho! Boa tarde, nível 4, um comentário! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Sintam-se abraçados! Mais uma vez, eu sou a Tia Manu, estou aqui com vocês para mais uma aula, tá? Hoje, nós vamos trabalhar na área de sociedade com conteúdo, brincadeiras antigas! Quem sabia, Zé, o que é isso? Quem sabe? Eu acho que a mamãe sabe, não é? O papai também sabe! Ótimo! Ó, antes que vocês nascessem, já existiam vários tipos de brincadeiras que são um pouco diferentes das brincadeiras que existem hoje, tá bom? As brincadeiras que existem hoje também são muito legais, mas existiram outras brincadeiras que algumas vocês já conhecem, não é? Que foram brincadeiras bem legais, tá? Que a gente chama de brincadeiras antigas, porque hoje já surgiram outros tipos de brincadeiras diferentes dessas, tá bom? Legal? Quem aí quer conhecer comigo? Quais são as brincadeiras antigas que existem? Maria Gabriela, quer conhecer as brincadeiras comigo? João Pedro, deixa eu ver se João Pedro está aí, João! João Pedro está aí com a gente? Ótimo, legal! Deixa eu ver quem mais gostou muito de brincar, eu quero aqui lembrar! Hum, Heloísa! Helo, gosta muito de brincar, não é, Helo? A Helo ama se divertir, já fica imaginando ela naquele parquinho brincando! Helo e Lara, ó, tiram de letra na hora, quando quer dizer se divertir, não é? Na hora de estudar também, tá? Elas são muito a nota 10, mas elas amam brincar também, não é? Como todo mundo ama brincar, esse é o momento de brincar, não é isso? Ótimo! Para vocês conhecerem melhor sobre essas brincadeiras, eu trouxe aqui para a gente algumas dessas brincadeiras antigas, que agora eu vou mostrar aí para vocês bem de pertinho, tá? Ó, a primeira brincadeira que vocês estão vendo aí agora, ó, ô, mais para cá, ótimo! Essa brincadeira é chamada telefone sem fio, é uma brincadeira bem legal, ó, onde as pessoas usavam duas latas, um cordão, ô, deixa eu mostrar aqui novamente, apagou! Pronto, ótimo, assim fica melhor! O nome dessa brincadeira é telefone sem fio, ó, para essa brincadeira ser realizada, nós íamos precisar de duas latas e um pedaço de cordão, o objetivo dessa brincadeira era justamente uma criança se comunicar com a outra através das latas, tá legal? Quem aí conhecia essa brincadeira? Pronto, ótimo! Vou agora mostrar a próxima brincadeira, quem sabe me dizer que brincadeira é essa, deixa eu posicionar aqui direitinho, agora, os meninos aí, ó, João Pedro, Gabriel, Eitor, Davi, Aquiles, e aí, já brincaram com essa brincadeira? Pinhão, ó, pinhão é um objeto que ele é feito de madeira e se usa um cordão para enrolar ele, que se chama ponteira, e aí a criança lança o pinhão no chão e ele fica girando, girando, legal, não é? Mais uma brincadeira agora vocês vão conhecer, essa aí, quem ama muito, ô, vamos posicionar direitinho, quem ama essa brincadeira são as meninas, não é? Os meninos também podem brincar, tá? Mas as meninas amam mais. Brincadeira de pular corda, quem aí já brincou de pular corda, das meninas? Quem aí já brincou? Pérola, já brincou de pular corda, Pérola? E Maria Fernanda? Ótimo! Tem mais, tá? Não acabou, essa brincadeira aqui, ah, essa é muito legal, inclusive nós já brincamos aqui no colégio com essa brincadeira, que se chama como, qual o nome dessa brincadeira este lá? Amarelinha! Essa brincadeira é muito divertida, ó, não é? Tia Manu colocou os números e vocês iam pulando cada casinha de acordo com os obstáculos e vem esse primeiro, quem chega lá no céu da brincadeira, ó, ótimo! Outra brincadeira aqui, ó, mais uma vez, amarelinha, ó, que legal! Igual a que Tia Manu fez aqui pra gente, que a gente brincou, riscou o chão com giz, tá vendo? Ótimo, não é? Legal! Quem aí quer conhecer mais uma brincadeira? Ainda temos uma, ó, essa é bem divertida e a preferida dos meninos. Brincadeira de bolinha de gude! Ou como ela é conhecida aqui em nossa região, chimbre. Algumas pessoas também chamam assim essa brincadeira, ó, onde brincam duas ou umas crianças e o objetivo é jogar a bolinha e ou acertar ela ou acertar uma bolinha na outra. Voltei! Legal, não é mesmo? Vocês curtiram as imagens que a gente acabou de ver das brincadeiras antigas? Me digam aí se algumas dessas brincadeiras vocês já conheciam? Sim, não escutei. Sim, quem falou sim? Alguém disse não. Qual era a brincadeira que vocês não conheciam? Pergunte aí agora para a mamãe se essa brincadeira a mamãe já brincou quando era criança? Já? Legal, ótimo, muito bem. Vocês gostaram das brincadeiras que conheceram hoje e as brincadeiras novas que vocês não conheciam? Maravilha! Em seguida, nós vamos precisar agora do nosso livro, que é o recurso que vamos usar hoje. Vamos usar também, mamãe, lembrando, o caderno, tá bom? Vocês já tem aí na fichinha de vocês com o dia de hoje, dia 12 do 5. Mas aí eu já vou passando para vocês, tá? Quem não pegou, pega logo o seu caderno, lápis, livro, que nós vamos usar hoje. Ok? E também vamos usar hoje as fichas, as fichas que vêm acompanhadas com o livro, as fichinhas de atividade. Tá bom? Ótimo, vamos lá. Abrir nosso livro na página 44. Já estou aqui pegando o meu livro, ó. Tchan, tchan, tchan! Vou mostrar aqui a vocês, bem de pertinho, qual é a nossa atividade hoje. Essa aqui, página 44. Não podendo esquecer, mamães, que essa atividade, mais uma vez, é uma atividade que estou adaptando, que seria para realizarmos, né, aqui com eles. Mas aí, como vocês estão em casa, a gente está adaptando, estou adaptando essa atividade para a gente conseguir realizar de uma forma lúdica e compreensiva para as nossas crianças. Legal? Ótimo, então. Vamos lá. Primeiro, você coloca seu nome aqui. Não esquece, tá? Que é importante esse registro. Tia Manu já falou várias vezes, tá bom? E a mamãe te auxilia. Você colocando aqui a tata. Legal? Vamos lá. Vou agora fazer a leitura desse enunciado. E vocês vão ouvir aí. E a mamãe também acompanha com o seu livro, tá ok? Hoje, brincamos de dança das cadeiras. E foi muito divertido. Seu professor vai colocar uma cadeira no centro da sala para que todos a observem. Observe a imagem abaixo, que é essa aqui, ó, do seu livro. Essa imagem aqui. Desenhe as partes que estão faltando na cadeira. E depois, desenhe você sentado nela. Mamãe, se você tiver disponível, eu sei, né? Se tiver próximo, uma cadeira que você não esteja usando no momento. Que não seja a sua, que você está sentada, nem a sua criança. Uma outra cadeira. Você pode deixar ela ao lado, disponível aí de vocês. Para que a criança possa observar essa cadeira. Observar o formato, a cor, tá bom? Com uma cadeira formada. Tá certo? A tintura dela. Você pode deixar ela ao lado para que a criança observe. Pois, ela irá precisar desenhar aqui as partes que faltam na cadeira. Legal? Depois que vocês desenharem. Eu sei que vocês são craques do desenho. Desenham melhores que eu, inclusive. Aí vocês vão desenhar. Mais uma vez. Vocês sentadinhos nessa cadeira. Como vocês ficam bem bonitinhos sentadinhos na cadeira. Tá bom? Ótimo. Volta aí mais um famoso minutinho para todo mundo responder. Deixa eu ver quem vai conseguir responder, tá? Deixa eu ver. Quem conseguir, eu prometo que depois eu mostro as fotos de quem está conseguindo responder. Tá bom? Eu prometo. Que a Manu prometeu e mostrou, tá bom? Mandaram muitas fotos para mim. Mas eu mostrei, não foi? Em nossa aula anterior eu mostrei nossas fotos. Aí depois eu passo novamente a foto de todo mundo que está conseguindo realizar nossas atividades da semana. Legal? Vamos lá. Ó, e não esquece que hoje eu estou com um adereço muito chique que eu amo. Inclusive são minhas cores preferidas. Eu gosto muito de laranja, não sei porquê, mas eu gosto de laranja. Estou aqui com um adereço novo que eu acho que minhas meninas amaram. E aí, quem gostou? Eu acho que Lara gostou. Eu acho que Eloísa também gostou. Gostou, Elo? Eu gosto muito de elogiar, tá? Meus cabelos. Toda vez que eu vejo um vídeo diferente, Elo, você está linda, tia. Meu Deus, que fofa. Vê, Senhor. Enquanto vocês aí respondem a atividade, eu já estou aqui, né? A todo vapor, né? Tá lá. Deixou aqui arrumar meus pompons. Ótimo, conseguiram. Todo mundo respondeu. Fez um desenho bem bonito. Coloriu o seu desenho. Maravilha. Ainda na mesma página do livro, aqui embaixo tem outra questão. Observe a palavra a seguir. Que palavra é essa, tia Manu? Tem aí no seu livro a palavrinha... Cadeira. Vamos falar junto comigo mais uma vez a palavra... Cadeira. Ótimo. Escreva como souber a letra que aparece duas vezes na mesma palavra. Nessa palavra. Qual é a letra que se repete? Cadeira. Olhem aí. Qual é a letrinha que tem ela escrita duas vezes nessa palavra? Já descobriram? Ainda não? Vou dar. Meio minuto. Meio minuto para o meu nível 4 encontrar e identificar na palavra. Cadeira. Qual é a letrinha que se repete? Que tem ela escrita aí duas vezes? Já está passando o tempo. Está passando o tempo. Encontraram? Ô. Ô. Pronto. Pronto. Já passou o meu meio minuto. E qual é a letra que se repete nessa palavra? Letra A. Vamos ver mais uma vez aqui bem de pertinho, ó. Que a letra que se repete aqui é a letra A. Eu tenho letra A aqui no início, ó. Letra A. E tenho letra A no final. Então, a letra A é a única letra que se repete nessa palavra. Então, nós vamos escrever essa letra aqui, ó. Nesse espaço abaixo aí do seu livro. Vou dar mais cinco segundinhos para todo mundo responder. O meu tempo está diminuindo porque eu sei que vocês estão fazendo bem rápido, realizando atividade em tempo massa. Muito bem. Vamos lá. No nível 4 é show. No nível 4 é 10. Por isso que eu tenho tanto orgulho de vocês. E fico assim tão feliz quando estou aqui. Por quê? Porque estou com vocês. Ótimo. Conseguiram? Conseguiram? Legal. Depois que realizarem a atividade desta página, agora nós vamos ainda no nosso livro. Mas para uma próxima página. Vamos lá? Página 45. Aqui, ó. Essa página aqui. Página 45 do nosso livro. Quem diz assim essa página? Durante a brincadeira de estátua, ainda estamos falando sobre as brincadeiras antigas. Você e seus colegas fizeram diversas poses diferentes. Agora, quem vai ser estátua é o seu professor. Desenhe a pose que seu professor está fazendo. Antes que nós desenharmos a minha pose se quer, a gente vai brincar com um pouquinho de estátua. Deixe seu lembrinho na mesa, do seu lado. Levanta um pouquinho da cadeira. E agora a gente vai brincar de estátua um pouquinho. Quem conhece essa brincadeira? Levanta a mão. Eu conheço. Você que não conhece vai conhecer agora, tá bom? Quero todo mundo cantando comigo, se aquecendo. Porque agora nós vamos brincar de uma brincadeira bem divertida, tá bom? Estátua. Cantem comigo. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e o outro atrás. Agora eu quero ver quem é que consegue ficar parado. Estátua. Eu me mexi. Quem aí consegue ficar parado? De novo. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e o outro atrás. Agora eu quero ver quem é que consegue ficar parado. Estratua. Ótimo. A última vez. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. Um pé na frente e o outro atrás. Agora eu quero ver quem é que consegue ficar parado. Estratua. Estátua. Aí vocês podem me desenhar assim, tá? Estratua. Vou dar um minuto pra vocês me desenharem. Porque eu não sei muito ser estátua não, sabe? Aí eu costumo ser igual, gostando de me movimentar. É o que eu gosto. Ficar de estátua. Hum, só por vocês mesmo, viu? Nível 4. Estratua. Eu vi aí que alguém se mexeu. Eu acho que foi Mariana. Mariana se mexeu. Eu acho que foi Gabriela. Maria e Gabriela que se mexeu. Eu não me mexi ainda. Estratua. Ótimo. Ai, essa brincadeira é muito massa. Legal demais. Conseguiram me desenhar no tempo que eu estava de estátua aqui? Ótimo. Desenhei aqui, Manu. Estratua bem linda, tá? Pinte bem bonito. Com uma camisa laranja. Tá certo? Voltando para a nossa página. Vocês já me desenharam de estátua? A estátua mais linda do mundo. Vocês não podem esquecer, tá? De mais uma vez escrever seu nome aqui. Vocês podem pedir a mamãe. Mamãe, pega a minha ficha do nome. Que eu preciso olhar a letra cursiva como se escreve do meu nome para escrever aqui. Não posso esquecer nenhuma letra, mamãe. Fala assim para ela, tá? Porque ela vai ajudar vocês. E depois mamãe vem aqui mais uma vez e coloca a gatinha, tá mamãe? No dia de hoje. Massa. Depois de realizarmos essa atividade, vamos ainda para outra página ainda com o nosso livro. Aqui. Que diz assim. Você brincou de corda em diferentes maneiras com seus colegas. Registre por meio de colagem as seguintes brincadeiras. Mais uma atividade adaptada. Vocês viram as imagens, não foi? Das crianças brincando de corda que a Tia Manu mostrou. Ótimo! E quem aí também depois em casa quiser pegar uma corda que estiver disponível e quiser brincar, se divertir, também será muito legal, tá? Depois que você brincou, você vai registrar por meio de colagem as seguintes brincadeiras. Rastejar embaixo da corda esticada, que é um tipo de brincadeira também. Onde duas pessoas seguram a corda assim e a outra pessoa vai passando assim, ó. Embaixo da corda. Você vai aí, por meio de colagem, registrar essa brincadeira, tá bom? Vai pesquisar em livros, revistas, que mamãe que vem em casa, que não use mais, já forem, que fica lá para fazer recortes. Você pode pegar, pesquisar essas imagens com a ajuda de mamãe e depois fazer o registro de sua atividade aqui. Bem aqui, nessa página. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Ótimo, aqui, vocês vão fazer o registro dessas colagens, da colagem dessas atividades, tá? Ótimo. Vou dar... Três segundos! Meu tempo está diminuindo. Três segundos. Três segundos. Vamos lá. Ó, eu aprendi esse modelo novo que me dá, ó. Coreografia nova, faz assim, ó, com os dedinhos bem massa. Eu sei que tem jeito aí em casa que está fazendo. Mas agora é hora de finalizar a atividade, tá? Não é hora de dar o salão. Eu estou aqui porque eu já fiz a minha, tá bom? Agora é o tempo de vocês. Gostaram da minha dancinha? Quando terminar a atividade, vocês dançam também, tá bom? E manda para a minha, Manu, todo mundo dançando. Quero ver, tá? Ótimo! Depois, em seguida, que você realizar essa questão aqui que eu mostrei, que você vai registrar com a colagem, ainda na mesma página, você vai fazer o seguinte que pede aqui no seu livro. Desenhar uma linha reta para representar a cor deste casa. Agora nós vamos trabalhar, usar a nossa coordenação motora. E você pode desenhar com um viscante colorido, de sua preferência. Aqui vai desenhar uma linha esticada, representando a corda, dessa brincadeira aqui de cima. Ótimo! Todo mundo já desenhou? Massa! Vamos usar agora a nossa ficha de atividade. Vou mostrar aqui para vocês qual é a ficha, tá? Essa mesma aqui, ó. Hoje nós vamos usar essa ficha aqui. Mostra toda. Pronto! Legal! Não esqueçam de... Muito bem! Colocar o nome! Massa! Aí a mamãe participa. Muito bem, mamãe! Colocando a data. Diz assim, ó. Ligue as imagens de brincadeiras ao nome do local mais adequado de brincar com elas. Ó! Dentro de casa nós podemos brincar de quê? De montar peças. Ótimo! E você vai ligar essa brincadeira ao nome, ó. Se dentro de casa eu posso brincar de montar pecinhas, eu vou ligar. Fora de casa eu posso brincar de quê? De jogar futebol? Ótimo! Eu vou fazer aqui a correspondência. Se fora de casa eu posso brincar de soltar pipa ou papagaio, eu vou aqui, ó, ligar. Fazer a correspondência mais uma vez. E assim sucessivamente com as demais imagens, tá ok? Vou dar agora dois segundos pra vocês responderem. Apenas dois segundos. E quero ver todos vocês responderem, tá? É um, é dois, é um, é dois. É um, é dois. Responderam? Massa! Vamos lá, que a atividade ainda não acabou, tá bom? Aqui nós não paramos. Nós estamos, ó, a todo vapor no nível 4. Vocês vão usar agora, mamães, o caderno, tá? Abra na folha aí na página que tem essa seguinte atividade. E tem essas imagens da turma da Mônica se divertindo com seus amigos. Já encontraram? Ótimo! Nessa atividade, pede assim. Observe as imagens e peça para a mamãe ler o nome dessas brincadeiras antigas para você. Escolha qual das brincadeiras abaixo que você mais gosta e circule-a em seguida. Em seguida, pinte todas as imagens. Depois que você observar as imagens, primeiro vocês irão observar cada imagem dessa. Mamãe vai ler para você o nome de cada imagem. Depois, vocês vão escolher qual é a sua brincadeira daqui, preferida dessa imagem. Depois que vocês escolherem, vocês vão circular a sua apenas uma brincadeira, tá? Apenas a sua brincadeira preferida. Depois, você pode pintar as outras imagens, você pode colorir com giz de cera ou lápis de madeira, tá ok? Capriche bastante na sua atividade, que eu sei que você consegue. Que você, que faz parte do meu número 4, é nota 10. Vamos lá? Vou dar agora um segundo para todo mundo responder. É um, e eu mesmo, é um, é um, é um, mais um, pronto, massa, conseguiram, concluíram? Ótimo, nível 4, maravilha, ó. Tia Manu hoje vai se despedir de vocês, tá? Mas não é para ninguém ficar triste. Quero todo mundo com um sorriso assim, ó. Radiante, porque amanhã estarei aqui novamente, pertinho de cada um de vocês, tá bom? Mamães, não esqueçam de auxiliar mais uma vez sua criança a retirar o adesivo e colar o seu banner com a atividade realizada do dia, legal? Isso é muito importante, tá? Porque aí eles vão organizando os dias e atividades que estão sendo realizadas, tá ok? Conto com a ajuda de vocês sempre, e também contem sempre comigo, que eu vou estar sempre aqui, tá? Para cada um de vocês. Chega no coração, beijos meus amores, e até amanhã! Tchau! Tchau!